Música Oi, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou a Deise Costa e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é sustentabilidade dentro da indústria da moda, dentro das confecções é trazer essa consciência de menos desperdício de materiais que a gente tanto vê acontecer dentro das confecções, das fábricas, dos ateliês, de modo geral Então quem me acompanha lá nas redes sociais, aliás, se você não me acompanha já te faço o convite de me seguir lá no meu Instagram e no meu Facebook tá aqui na telinha pra vocês, o link também na descrição também te deixo o convite, se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal já se inscreve, deixa aí teu comentário, teu joinha que é muito importante pro nosso crescimento Bom, então como eu havia dito, quem me segue lá nas redes sociais sabe que eu estou aprendendo crochetar, tricotar, mais uma arte manual que aí tá fazendo parte do meu dia a dia tenho me apaixonado de forma assim, incrível pelo crochê e pelo tricô também já mostrei alguns projetos que eu fiz, enfim e há pouco tempo eu tive o contato com o fio de malha bom, crochê e tricô são usados, né, esses fios aqui tradicionais cada marca tem um tipo de fio diferente, uma textura diferente, a lã também mas de modo geral é esse tipo de material que você encontra pra poder crochetar, são linhas, né e quem é da área de costura sabe o quanto que a gente desperdiça de restinho de material que vai pro lixo, né eu já vi vários sacos enormes de restos de tecidos indo pro lixo de fábricas que acabam não utilizando e foi a partir daí, pensando no meio ambiente, na sustentabilidade, no reaproveitamento dos materiais que as fábricas resolveram usar os restos de malha pra poder fazer fios então o fio de malha é um material totalmente ecológico, reaproveitado das indústrias, das fábricas de confecções, de facções, enfim que eles resolveram cortar em tiras fininhas de várias espessuras unir e enrolar nos cones dos fios que sobram das linhas, né, dos fios de overlock então tanto a malha, o tecido em si, quanto os cones dos fios que vão no overlock, na galoneira enfim, nas máquinas industriais, também são reutilizados alguns são de papel, né, de papelão, outros são assim, nesse materialzinho de plástico e aí, olha quanto material que acaba não indo mais pro lixo e sendo reaproveitado, né gente então é uma ideia incrível, eu achei super válido trazer isso aqui pro canal pra vocês conhecerem, né, eu acredito que muitos de vocês conhecem, mas muitos também não conhecem eu tive contato pela primeira vez há pouco tempo e eu achei muito gostoso crochetar com fio de malha e a gente consegue texturas diferentes dependendo da malha que é utilizada nas lojas a gente consegue encontrar cones de meio quilo de malha e de um quilo de malha também e outra ideia muito legal desse vídeo é te ensinar a fazer o seu próprio fio de malha porque eu tenho certeza que você que costura acaba jogando fora aqueles restinhos que realmente não dá pra fabricar uma peça inteira, não é verdade? então a gente tem duas opções, você pode aproveitar as malhas que sobram ainda das suas produções das suas criações, você pode usar camisetas velhas que você não tá mais utilizando então você desincha o seu guarda-roupa, pega essas camisetas aí, pede o marido, pede o pai pede os irmãos, pede os amigos, camisetas velhas de malha você pode fazer o seu fio de malha ou você pode comprar a própria malha para isso então nada te impede de ir lá na loja, comprar o quilo da malha, o metro da malha que você queira de repente você não tá encontrando uma cor que você quer ou você quer ter o prazer de fazer o seu próprio fio para crochetar e aí você vai lá na loja, compra e faz e aí eu vou também te mostrar duas formas de fazer o seu fio de malha eu espero muito que vocês gostem dessas dicas eu quero muito saber a sua opinião aqui também vou mostrar pra vocês também no final todos os projetos que eu realizei usando esses fios de malha que eu mesma fiz então eu espero que essa ideia te inspire e também você comece a fazer aí o seu crochê de fio de malha vamos lá? então pra fazer o seu próprio fio de malha basta você ter uma malha então pode ser qualquer uma pode ser malha de algodão, malha canelada, malha de lycra, malha viscolaicra que se eu não me engano é uma malha suplex que eu tenho ela tem bastante elasticidade é uma malha bem gostosa até pra trabalhar mesmo com crochê e fio de malha então quanto mais rígida for a malha, menos o seu trabalho vai esticar então eu vou encontrar aqui a lateral da minha malha e vou cortar nesse sentido aqui da largura que é onde realmente vai esticar a gente vai cortar várias tiras de 2cm e depois a gente vai emendar tudo na máquina pra poder ficar uma tira bem grande e a gente poder enrolar no cone agora é só fatiar na marcação se você tiver uma mão firme não precisa nem marcar eu tô fazendo essas primeiras marcadas aqui só pra vocês poderem ver é só não cortar tão grosseiramente fino ou grosso pra não ficar tão desproporcional mas você pode cortar bem a olho mesmo bom, o que a gente vai fazer agora é unir todas as tiras pra poder fazer uma tira só a gente tem que só tomar cuidado pra poder manter a tira sempre na mesma linha e não torcer então você pode ver que é uma tira bem grande que forma porque pega toda a largura do tecido então a gente vai pegar aqui não precisa se preocupar em tirar essa partezinha branca então ó, direito com direito e aí você pode trabalhar no zig-zag, na máquina doméstica num overlock comum ou você pode usar a ultralock cinja se você tiver a mesma máquina que eu tô usando a regulagem vai depender muito do tipo de tecido que você tá usando então eu sugiro que você faça um teste no retalho antes tá? essa aqui é uma malha suplex então se você estiver usando essa malha fininha eu coloquei aqui a regulagem de 4 nas agulhas 6 e 6 nos últimos dois cones, tá? tô usando duas agulhas aqui, essa pecinha daqui tá pra trás o número do meu ponto aqui eu vou colocar pra 2 pra ficar bem apertadinho tá? e essa chavinha aqui tá no meio do número 1 lembrando que pra todas as máquinas no site da Singer você tem desconto usando o cupom DAISY10 vamos lá, agora é só unir tudo depois a gente corta a pontinha do fio e aí ó, não vai sair de jeito nenhum então, tomando aquele cuidado de não deixar a tira torcida a gente vai abrindo aqui e vai fazer esse trabalho até unir todas as tiras aqui então a gente vai trabalhar uma outra forma de preparar o fio de malha como eu falei, vocês podem utilizar retalhos podem utilizar roupas velhas camisetas, enfim, qualquer outra coisa ou vocês podem comprar a malha pra esse objetivo então foi o caso aqui eu comprei 1kg de malha 30.1, essa malha aqui tá aqui no detalhe pra vocês verem a textura essa malha tubular quando a gente compra, a gente percebe que ela não tem abertura nas laterais é uma malha circular que não tem separação nas laterais aqui eu tenho 3m de malha que corresponde a mais ou menos 1kg eu separei aqui 1m dessa malha pra guardar porque eu quero fazer um outro projeto e aqui me sobraram 2m de malha pra poder trabalhar o fio então essa malha já tem dobra dos dois lados aqui é o sentido que estica e aqui é o comprimento então eu vou dobrar nesse sentido aqui quem já faz crochê sabe mas pra quem não sabe quanto mais largo o fio mais larga tem que ser a sua agulha pra crochê tá? então aqui eu tenho alguns exemplos pra vocês olha, aqui eu tenho uma agulha de 1,5mm pra fios mais fininhos aqui eu já tenho uma agulha de 3mm essa daqui aqui eu tenho uma de 3,5mm essa daqui são duas pontas um lado 5mm e o outro lado eu tenho 7mm e aqui eu tenho uma agulha de 10mm que eu gosto de trabalhar com fio de malha geralmente eu trabalho com essas duas aqui vai depender da espessura do fio então eu vou acertar aqui a minha borda e aí você vai definir qual a largura que vai ficar o seu fio você pode cortar dois dedos três dedos enfim dois centímetros três centímetros você define aí, tá? então eu vou botar aqui mais ou menos uma largura vou cortar mas eu não vou separar lá na outra borda aqui pra vocês terem uma ideia eu deixei 3,5mm aqui eu vou deixar mais ou menos um centímetro sem cortar tá certo? depois de cortada todas as tiras a parte de cima vai ficar emendada porque eu não cortei tudo, tá vendo? agora a gente vai abrir a gente vai começar a cortar essas tiras sendo que intercalando então eu vou cortar aqui a primeira separando a segunda eu não vou cortar corto a terceira a quarta eu não vou cortar então ó, ficou emendado aqui, tá vendo? então eu cortei aqui aqui eu não corto vou cortar aqui a próxima eu não corto vou cortar aqui e assim eu vou até o final pronto finalizei uma parte agora eu vou pra outra tem um detalhe que eu quero ressaltar aqui pra vocês aqui no caso eu tô usando uma malha tubular tá? que ela é fechada dos dois lados e se você tiver usando camiseta que já tem as costuras das laterais também você vai fazer isso em um dos lados na verdade você vai ter que separar tudo tá? e não intercalar se você tiver usando uma malha aberta né? comprada aberta isso automaticamente já vai acontecer né? só vai ter um lado com dobra então como eu tô usando aqui uma malha que é fechada nos dois lados na verdade eu vou ter que separar tudo do lado de cá e só do outro lado que eu preciso dela presa tá bom? então aqui na verdade eu vou separar aquelas que eu deixei em duplinha então agora eu tenho uma das laterais todas as tiras separadinhas e nessa daqui que ficou juntinha a gente vai abrir agora que eu tenho todas as minhas tiras separadas de um lado e unidas do outro eu tenho aqui várias tiras com o comprimento bem grande nessa emenda aqui eu tenho essas duas voltas de tira esses dois lados aqui também estão fechados pra eu fazer isso aqui uma tira só eu vou abrir aqui e vou cortar na diagonal aqui então aqui eu já tenho uma faixa e depois eu vou separar aqui e aí eu consigo aqui abrir a minha tira bem grande e vou fazer isso em todas, tá? pra emendar essas tiras a gente tem várias formas aqui o corte foi feito na diagonal tomar cuidado aqui com o lado direito do meu tecido, da minha malha então ó, direito com direito então eu tenho aqui ó, nos dois sentidos então isso aqui você tira aquela tarde que você tem livre aquele dia que você tá afim de fazer uma coisa legal eu sempre vou cortar nesse sentido aqui da direita pra esquerda então todas as minhas faixas vão ter o mesmo corte e aí eu posso posicionar direito com direito assim e na máquina passar uma costura pode ser um zigue-zague pequenininho pode ser um overlock então ó, quando eu passar uma costura aqui prender essas duas faixas que eu abrir ela vai tá inteira, tá? porque o corte favoreceu a continuidade da minha tira então ela vai ficar assim, tá? esse é o corte no viés ó, conforme você for emendando você já vai puxando o fio pra ele poder enrolar aí vai ficar fininho, ó o fio vai ficar todo fechadinho, tá vendo? que é como vem mesmo das lojas então vai puxando conforme já for emendando pra facilitar na hora de enrolar depois agora eu vou mostrar pra vocês como deixar essa emenda perfeitinha aqui, olha desse jeito aqui tá? aqui pra mim é a melhor forma de fazer porque você não vai deixar o seu trabalho sujo e aí quando você fizer a puxada quando você esticar o fio pra ele enrolar a costura vai ficar pra dentro, tá vendo? você antes de costurar vê pra qual lado o seu fio tá enrolando olha, fica perfeita a emenda finalizei aqui todas as emendas e vou começar a enrolar e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu não sou nenhuma profissional super experiente do crochê na verdade eu sou uma mera iniciante mas eu acredito que informação boa tem que ser passada mas eu achei super válida essa ideia desse vídeo então me conta pra eu saber se você gostou não se esquece que a tua interação é muito importante para o crescimento do canal então não sai desse vídeo sem comentar sem deixar teu like sem interagir aí me conta se você já conhecia o fio de malha se você já fez algum projeto com eles e me conta aqui abaixo qual foi tá? beijo no coração fiquem com Deus e até a próxima tchau